Anda vem me iluminar com sua chama Vai anoitecer, não importa se o vento quer entrar na nossa porta Pra assustar você, é que ele não pode entender Vento não tem onde se deitar, eu também não descansei até surgir você Corre estrada, gira mundo e na cabeça, torre de babel Como pode haver um rio sem a chuva da montanha Pra poder seguir, só um rio que procura o mar Minha chuva chove de você E a gente vai andando, vai amando até o fim Anda vem me iluminar com sua chama Vai anoitecer Não importa se o vento quer entrar na nossa porta Pra assustar você, é que ele não pode entender Vento não tem onde se deitar Eu também não descansei até surgir você Eu também não descansei até surgir você Legenda Adriana Zanotto